E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Tô aqui limpando a cebolinha. Tava pensando aqui na vida, pessoal. Nós temos quatro oportunidades aí de ser alguém na vida, né? Ter uma vida boa. Tipo assim, ter uma condição financeira boa, né? Nós só temos quatro oportunidades na vida. A primeira, a gente nasce aí de uma família já... Uma família rica, né? Uma família que tem uma condição financeira boa. Que não é meu caso, né? Não nasci de família de condição boa. Muito pelo contrário. A segunda... É você casar aí com uma mulher de condição boa, né? Então, o cara nasceu, por exemplo, pobre. Mas arrumou um casamento bom, beleza e tal. E aí começa a alavancar a vida. É a segunda hipótese. Que também não foi meu caso. Né? Não sei. A terceira... É você ganhar na loteria. De repente, você vai lá na casa lotérica, ou em algum lugar aí, faz um jogo e... De um dia pra noite, pá! Tá rico, né? Aí você tem uma condição boa, financeira boa aí, rapidinho. Então, essa aí é a terceira coisa. E a quarta, qual que é a quarta? A quarta, na minha opinião, é você trabalhar 15 horas por dia. Né? Levantar cedo, dormir tarde. Aí você vai conseguir ter uma vida financeira boa. Porque uma das coisas que Deus deu pra nós, que é uma das coisas muito importantes que Deus deu pra gente, é tempo, gente. Né? Nós temos tempo. Então, todo dia nós temos 24 horas aí. E essas 24 horas, é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida. Se você for reparar bem. Questão aí de 5 segundos, você pode perder uma vida, né? Então, nós temos aí 24 horas por dia, pra ser trabalhadas. E esse tempo aí dá pra você fazer da forma que você queira. Eu, no meu caso, utilizo das minhas 24 horas, trabalho 15 delas, né? 15 horas, sobra 9 aí pra mim estar dormindo. E é isso que eu faço. Ah, Juno, mas você tem uma vida financeira boa? Pessoal, hoje, graças a Deus, eu não tenho uma vida financeira boa ainda, né? Do jeito que eu pretendo, mas graças a Deus eu já tô com uma condiçãozinha bem melhor do que quando eu comecei. E eu acho que o caminho é esse. Enquanto isso, quem sabe se a gente acertar aí na na loteria, né? Aí anda mais rápido ainda. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço. Valeu! Tchau, tchau.